A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás faz um balanço da agropecuária. Apesar das turbulências no setor, o próximo ano deve marcar o agronegócio de maneira positiva. Acompanhe na reportagem de Lucilio Macedo. O sistema FAEG-SENAR fez hoje um balanço do que representou o agronegócio em Goiás em 2019. Produtores e 123 sindicatos rurais do estado participaram da reunião. De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, houve crescimento de 15% esse ano na safra. Isso gerou 10 mil novos empregos diretos. 75% da nossa produção foi exportada, principalmente a carne bovina. A receita bruta no setor ficou em 47 bilhões de reais. Mas no final do ano a gente consegue encerrar o ano de uma forma bastante positiva. Eu diria que talvez não seria aquilo que nós todos os brasileiros queremos, mas conseguimos aprovar algumas reformas que foram extremamente importantes para que o Brasil conseguisse retomar a confiança do mercado, a redução das taxas de juros, o crescimento do PIB, principalmente no terceiro trimestre. Apesar dos bons números, ainda assim, 2019 foi um ano turbulento no setor agro, já que o crescimento da economia no Brasil em outros setores não foi o esperado. Durante a coletiva, o presidente do sistema Senar criticou a Enel e responsabilizou a companhia elétrica por gerar prejuízo a muitos produtores. A produção de leite é diária. Se você faltar energia, você perde totalmente a produção. Então nós temos conversado nesse sentido, além do que? Da manutenção preventiva nas redes, a roçagem embaixo das redes. Nós sabemos que chega o tempo chuvoso, cai um galho, cai uma árvore, e ali você tem a interrupção total da energia. De acordo com o Senar, mais de 500 mil pessoas ligadas à agricultura ou pecuária em todo o estado foram beneficiadas com a qualificação e capacitação profissional através de cursos e treinamentos. Além de assistência técnica e gerencial, técnicos do Senar visitam o produtor rural, seja ele da pecuária de leite, corte ou da horticultura. O técnico visita essa propriedade, levando inovação, orientação para esse produtor, e a gente consegue pegar esses pequenos e médios produtores que tanto necessitam de uma orientação técnica e alavancar a produção dele. 2020 será o ano da oportunidade e do otimismo no agronegócio brasileiro, principalmente porque existe a expectativa da retomada da economia em todo o mundo, e isso inclui o nosso país. Outros dois fatores fortalecem esse cenário, que há possível queda na taxa de juros e a possível aprovação da reforma tributária.